Fala galera, Kikin, fala mano, bem com o Zex, estamos trabalhando mais um vídeo no canal pra vocês Diretamente aqui da nossa série Arca de Last Hope, galera, a gente tá na missão aquática ainda muito difícil, galera E o Dex, vai lá, Dex, vai lá, vai lá, vai lá, eu não vou com você não Quer dizer, agora que eu lembrei, eu não tô muito lá perto não Não, mas tá lá Lembra que eu teleportei pra você? Sim, sim, tá lá E você não vai pra lá comigo não? Eu vou teleportar em você, caso você morra eu tenho um teleporte salvo Ah, então tá bom Galera, a gente morreu lá, a baleia tá com a gente, a gente tá tomando uma baleia, mas a baleia é do mal, ela não é gentil não Então a gente tá usando a Amatati aqui, porque a gente não tem que... Cadê você? Eu tô na base, cara, acabei, esqueci que eu teleportei pra base, que isso Que merda, véi Cara, se tem um cara mais burro na face da Terra que o Dex, cara, eu não conheço, galera Eu realmente, eu não conheço, galera Se tem um cara mais burro Galera, já volto Puta merda Beleza, galera, a baleia tá ali Inclusive, já dá pra domar com... Dando comida pra ela, só que eu acho que ela é sensorial, galera Então, vamos alimentar ela mais um pouquinho antes da gente chegar perto dela Porque ela nos atacou sem mais nem menos na última vez, galera Vamos lá Eu vou colocar a teleparte aqui, hein Calma aí, galera A teleparte tá obstruído Aí, aí, aí Aí, coloquei Renomear Braleia Quem vai pegar aquela lá? Não, eu vou ter que ir com ar, galera, porque... Ok Ai, 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 ai Caraca Ok Mano, ela bate É, eu vi Ei, calma, calma Ô, louco Ela fica feliz e bate na gente, por quê? É o jeito dela mostrar a carinha Não, cara Você morreu? Não, ainda não Ela tá vindo atrás de mim, Dex Dá comida pra ela, Dex Tá aqui aí, não sei se Aí, parou, parou Cara, não vai dar assim, não Eu não quero dar pet pra ela Calma aí, eu vou chegar até O que você fez pra dar comida pra ela? Eu só dropei perto dela Como você droppou? Jogou no chão? Apertou zero? Isso Ok, fiz isso Vê se vai dar E aí, ó Aí, comeu Ah, vai ter que ser assim, galera Não vai fazer outro jeito, não Tô a fim de dar pra lembrar, não E eu já tava conseguindo fazer carinho nela Já tava? Vai lá fazer carinho nela Ai, caralho Cara, eu preciso de uma aguilha Ela é territorial, cara Acho que é isso Tem que fazer uma aguilha, galera Morre não, cara Peraí, vai cuidando dela aí Não, tem Eu tenho bagulho aqui Sim, eu sei Mas vai cuidando dela aí Vai dando carne só Vamos ter que pegar mais kibble, galera Mais comida, quer dizer Eu tô tentando, cara Ela quebrou minha escuba de novo, cara Eu acho que vai só Eu não tô vendo nenhuma fumacinha azul Ah, galera Deixa eu ver se a gente tem alguma guilha dentro de algum carinha De algum bicho aqui Deve ter Não jogou, acho Acho que não vai ter, não Não vai ter porque tem pouco NPC agora Oh, shit, oh, shit, oh, shit Morre não, cara Vai domando aí Ai O que que tem em você? Ela O quê? Você foi dar pet nela? Não Eu sou lá Tá me olhando mesmo De longe Aí veio pra cima de mim agora Achei, é um guilha Aí, comeu de novo Ó É, não pode ser provocada Então vai ter que ser assim mesmo Pelo menos é o que apareceu ali pra mim, tá ligado? É? É Não sei o que Eu só li o finalzinho É, a menos que seja provocada Galera, vou reparar só o tanque Traz mais flecha Flecha? É, eu tenho Bom, acho que não Não, eu tenho 15 aqui Tá tomando com flecha A flecha deu certo? Deu Eu tô atacando perto dela As flechas não caem, não? Ah, cai, cara Mas Tá aqui jogando a caixinha, cara Apertando na carne mesmo Pode ser também Ah, vou deixar fazendo Aí, de qualquer forma, galera Ok Galera, ok Eu vou botar a guilha agora Eu acho que já dá, Beco Eu acho que já dá Vou fazer o teste A de trás não Essa aqui dá Eu acho que essa aqui dá Mas aí Eu vou ficar aqui na espreita, cara Não, o problema é Calma O problema é de trás Eu tô de guilha Deixa eu ver se é essa daqui É essa daqui 42% Não me mata Não me mata Ok É, ela tá mais gentil agora, cara Tá, tá Ela comeu bastante Ok Acho que ficou mais simples De qualquer forma, eu tô de guilha Ai, ai, ai Tô dando carne Não consegui Ô, ô, ô Ô, ô Ô, meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, ui Ui Tô bem Tô bem Tem uma level alta aqui também, galera Eu não sei qual que é Tem duas Tem uma 140 Se quiser tacar Vai tacar no food lá As duas aqui são Lá abaixo 2,95, galera Calma aí, cara 50% Ah, eu já vou botar O pé de pato então Mas eu não reparei, né, galera Eu acho que eu sou Uma anta Não reparei Vem Para de descer, moça Ajuda aí Aí Ó Fica quieta Fica quieta Essa aqui Essa aqui não é na volta? 1,45, fi Ah, não 25 Tá lá embaixo Tá lá embaixo Depois nós achamos ela lá embaixo Depois de quantos por cento Que deu para você chegar perto dela? Ah, cara Ela teve que comer umas 4, 5 vezes Pois é, galera Aparece que é passivo Mas não é No fim das contas Passivo é Mas Mas vai avisando Ela não deixa você chegar perto Porque ela ainda está Meio suspeita Meio cabreira Ela me deu um presente, cara Uhum Aonde? Pois é, né Vai que é sílica Vai que é 5 toneladas de sílica Calma aí Pô, sílica seria bom, hein Vai xitinho Queratinho Sem queratinho Que tristeza Lasca Esse teleporte você botou aí A gente pode usar ele Para vir para a baleia Caraca, mano Pega ela aí Que eu não alcanço mais não Ela vazou Aqui com ela Tá aqui com ela Eu tô sem pé de pato Então não dá para chegar Ai, bicho Por favor Vem aqui, bichano Bichano, bichano Não Tá foda Ela tá chegando perto das outras lá E vai dar ruim Aí, parou, cara Parou Aê Tem que se debrair a carne Aham Apareceu Boa Boa Domamos a baleona, rapaz Cara, tá vindo as duas baleias aí Rapaz A nossa ela é a mais alta Sim Olha a vida dela, Dex Manda ela para a base Ah Não, a gente tem o bagulho lá do Que a gente pôs no mar lá What? Será que ela morre sem a gente mandar ela para lá? Qual o teleporte? Você não botou não, velho Não tem teleporte não Ah, não Você que foi para lá E a gente levou os girininhos para lá, né? É, cuidado Não, não vou mandar ela para lá, então Cara, não tinha outro ali? Vamos caçar outra Pera aí A senhora dela é de basilisk Basilossauro, quer dizer Fica aí Eu vou para a base lá Tenta fazer Teleporte? Ok Vou procurar outra aqui enquanto isso Tá Leva a baleia com você Ah, boa ideia Ai, cuidado Nossa, velho Quase que ela vem, mano Acho que deve ser aquela ali É porque está aqui perto Não Caraca, mano Se eu pede para Está difícil mais nadar aqui Mas você é burro também, hein Ah, mano Eu vim pensando no stealth, né? Não vim pensando na Aham Ah, ué Porque é um cara com uma roupa de É, o Guilha é para isso No mar Guilha é Guilha, cara É Basilisk, né? Basilisk não Basilossauro Basilossauro É, mano Eu vou voltar para casa, galera Faz o teleporte, você consegue? Como assim fazer o teleporte? Já está feito aí Um teleporte aí na base Para levar ela Ah, tá Espera aí Às vezes a sala dela Dá para dois montar também A gente vai descobrir Quando fizer, avisa Estou esperando aqui Calma aí Calma aí, velho Estou calmo, cara Vamos precipitar Estou calmo, cara Mas você pode ir mais rápido Um pouquinho? Aí, você não está calmo, cara Já criou, cara? Ele está Colocar na parte mais funda Relaxa Eu já botei ela Num lugar muito rasinho, cara Na outra série Então, está aqui Colocou? Aham Vou renomear Vamos lá Base Água Adivinha Eu não sei isso aqui, galera Base e água Não, não está, não Porque eu cliquei Antes de você renomear Acho que ela não veio, não Rapaz Cara, cadê nosso bicho? Sabe o nosso bicho, Dex? Calma aí, cara Vou dar um jeito nisso Vou dar um jeito nisso, cara Calma aí, cara Vai dar tudo certo, cara Fica calmo Fica calmo Fica calmo, cara Vai dar... Ela produz óleo, cara Que bom Vai dar tudo certo, cara Fica calmo Fica calmo Você está calmo Cara, fala comigo Cadê ela, cara? Ô, cara Fica calmo Está aí, cara Meu Deus do tamanho desse bicho Sai da água que você vai... Eita porra Mano, é muito grande Vira ela aí Vira ela aí, Dex Tenta montar aqui junto Deixa eu ver, galera Você tem a opção Vem com o dia, galera Tem não, né? Tem não, galera Infelizmente não tem Mas, de qualquer forma Ela já ajuda a gente A caçar Outras balenhas, cara E outro... E o Angler Frisch também, galera A menos se você Queira dar uma outra A gente vai atrás O Angler Frisch, né, mano? Ok Galera, então o seguinte O nosso videozinho Vai ficando por aqui Espero que você gostasse Se gostar, deixa o seu like Passa o caldo deca Continua lá Domingos da balenha Com muito gosto Mas é isso aí Passa no canal dele Lá que vocês verão O desfecho dessa história É isso aí Valeu, falou aí Valeu Valeu Valeu